Ontem, o que a gente vivenciou aqui no plenário da Câmara dos Deputados foi uma articulação realizada pelo presidente da Casa de maneira completamente a não cumprir com o que determina não só o regimento mas aquilo que deveria se esperar de um presidente que agiu como líder do governo, com um telefone no ouvido ligando de um para um, pressionando, falando que o voto tinha sido desse ou daquele jeito nas duas primeiras votações, teve 307 votos e mesmo com todo esse esforço, entre aspas, finaliza a votação com 312 e não colocou a matéria em votação no dia de hoje para quebrar a intertice, entrar em segundo turno por um motivo muito simples porque o jogo virou, socialmente vários partidos sendo cobrados numa posição diferente e dizendo, inclusive, que vão trabalhar para que os parlamentares que sofreram essa pressão direta por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira modifiquem os seus votos de maneira não pressionada se Arthur Lira colocasse, no dia de hoje, a PEC dos Precatórios do Orçamento Secreto para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados ele perderia não teria os 308 votos por saber disso foi que não colocou a matéria em votação e a tendência daqui, até semana que vem é essa pressão popular se intensificar então a gente não vai esmorecer trabalhar com todas as nossas energias porque é um absurdo você ter aproximadamente 47 bilhões de reais disponibilizados para chamadas emendas de relator de um orçamento secreto para garantir a reeleição de deputados da base bolsonarista não a essa PEC dos Precatórios não as manobras que foram realizadas aqui no plenário no dia de ontem muito obrigado não 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 não